canal comente surf com jonatas filho o comentário da wsl fala edinho a gente não pode deixar de comentar o edinho o edinho na televisão eita o rapaz está com sono aqui ó esse vídeo está tão bom que está dando sono então quando falou em fala edinho deu até sono edinho tem que sair de cima do muro meu querido você é história do suco pura gosto muito seus comentários de prancha por exemplo quando o sufista tem uma nota lá que é assim uma coisa de virado um exemplo você acha que ele foi pouco juiz dá muito você acha que ele foi muito juiz dá pouco e aí depois você se enverga todo lá nos seus comentários para poder ficar próximo do juiz deu tem que sair de cima do muro renan diga aí fala edinho edinho eu gosto muito quando está o beto santos é com vocês o que aí o comentário fica mais redondo então vamos sair do muro de um falo edinho sai do muro edinho tá ok eu quero aproveitar para dar um alô para nosso amigo andré joranelli andrezão um abraço curta-me muito seus comentários aí no site da wsl viu eu gosto de andré porque quando tem que falar até do juiz ele fala bem técnico é isso mesmo verdadeiro você acha do mundo é bem verdadeiro fala o que acha né falar muitas verdades não fica naquela de fala não fala a papá passar pano em juízes da wsl caliza que a gente analisa mas não alisa um comentário tá então edinho fica aí para você fala edinho e também manda um abraço para vitor de joranelli big ride lá do rio de janeiro né pegando as ondas aí com os big ride do mundo e um que eu quero falar também que é o kelly sleigh é não é o brasileiro está falando só de brasileiro aqui em linhas gerais né vamos falar que o kelly sleigh o mito voltou mas voltou eu achei que naquele marzinho meu amigo john conrado que é um dos patrocinadores aqui pelo hotel dom jovani meu amigo john conrado ele mandou pelo whatsapp um comentário as pranchas a pranchas e se está muito pequena realmente eu achei também que aprende está muito pequeno que você vê a manobra do sleigh a manobra está pequena tipo assim não joga aquela água a pressão a seca mano boa que você achou eu mesmo eu gostava mais do surf de sleigh quando ele usava as pranchas maior que ele tinha bastante velocidade fluidez de moda muito lindo que ele sempre teve agora ele resolveu diminuir um pouco as pranchas acho que é moda né a maioria dos competidores da elite tem gente dizendo que é porque é para vender aquelas pranchas firewire deve ser muito boa na piscina mas eu acho que se eu eu ainda vamos supor que eu vou comprar uma firewire eu vou querer no meu na minha medida vou querer educar esse leite não estou aqui eu sou mais gordinho que eu quero esse leite entendeu sou maior então eu vou querer na minha medida ou querer aquela panchinha que tinha não que eu não vou para canto nenhuma aquilo ali não minha prancha até ali no fundo é gordinha prancha incluindo para quem tem problema de coluna porque está precisando se livrar do problema de coluna aquela prancha gordinha ali sabe larguinha né para pegar aquele mar igual a durambá de barra que vai aproveitar para mandar um alô para o índio lá de natal tão tempão que ele veio aqui para o campeonato brasileiro máster frede vilela aí em maceió comanda praia do francês meu amigo vilela frede vilela aquele abraço meu filho qualquer hora vou visitar sua terra aí viu conhecer aí eu ainda não conheço a praia do francês estou devendo essa visita e o surf feminino dioguinho a gente teve aí a vencedora caroline marx mas primeiro vamos falar da tatiana weston webb tatiana weston webb nossa representante feminina no mundial silvana lima tá machucada não é isso ela sempre vem surfar aqui em olivença um abraço e espero que você se recupere estava assistindo no spnw sua entrevista emocionante sempre tem lágrima nos olhos quando a gente vê uma história bonita de vida e restou aqui pra gente a tatiana weston webb foi até as quartas muito bem ela que tem um back side potente na minha visão pra mim ela só precisa melhorar o tubo de back side né o back side rail na áfrica do sul ano passado eu achei que ela poderia ter feito uns tubos de back side com a mão na borda mas está chegando lá né e aí que você achou da tati explosiva mas só não devo passar da maria e manuel é verdade eu estava até assistindo confiantes que não à vontade no campeonato é fazendo duas baterias avançando todos os áudios sair lutando bateria por bateria só que infelizmente nas duas últimas rodas da maria ela tomou virada mas é bom né começar com o resultado positivo chegar até as quartas de final tem muita atleta bom esse wct e ela ela demonstra ela ser uma delas né uma delas melhores atletas acho que ela tem condições de chegar e para lutar pelo título claro tem sim na verdade todos têm só de chegar lá no ct tem que ter um nível técnico muito bom tem que ter um surfe tem que ser preparado para todos os tipos de onda tubular ea ea um surf de bola da boa da outra cavada e acredito que ela vai lutar pelo título esse ano e vai demonstrar todo o seu treinamento que ela fez durante durante as férias que ela estava lá férias longas né três meses e pouco aí galera toda na fissura de assistir o WSL se WSL não começa é isso então vamos aqui a a finalíssima né uma representante do surfe feminino aqui com a gente né garota que comentando com a gente o surfe feminino caroline marx estava sendo dito assim caroline marx o clube tanta paulada de backside terminado ela chega assim torta toda para poder dar as batidas dela outra carissa moore carissa moore que surfa muito sufre forte não é isso sim e foi surpreendente a vitória gabaritou ela mesmo né para ser uma campeã mundial uma vitória em cima da tricampeão mundial a carissa se achou essa bateria meio que dominou do começo ao fim né sim sim a a caroline se destacou durante o evento é fiz boas baterias notas altas é não é fácil vencer uma bateria campeão mundial mas a carissa que tem um surfe muito forte quanto em onda pequena e onda grande tubular é eu eu achei que a carícia ia ganhar pelas baterias que ela também fez antes na final só que a caroline é dominou a bateria começou com a nota boa e daí foi soltando se soltando fez um sete sete pouco e 733 e os 6,50 e deixou ela confortável na bateria e fez com que ela para levar assistir tudo para casa é isso aí linhas gerais gostou do campeonato como todo ou gostei gostei foi muito bom vitória do brasileiro em muita gente lá na australia está falando que deve o ítalo não é mais a a gente gostou que a gente é brasileiro não é isso mereceu de uma um full rotation vai fazer um full rotation saber como é que é eu mesmo não sei hahaha não é diogo aí daqui a um dia está fazendo aí os dele aí aí não é isso aí chegando no circuito mundial dioguinho é o seguinte diogo ele estará correndo aí o campeonato baiano agora a partir da semana que vem e está contando com as empresas aí tipo mineração guanavara nosso amigo joel que tem um icms grande pode patrocinar ele através do bolsa atleta não é esse joguinho né ele já tem o patrocínio da fisio saúde do nosso amigo ricardo da plancha chiperia né do hotel dom giovanni meu amigo john conrado eu dou a pizzaria mico leão esse bonezinho que faz uma pizza maravilhosa quando você vem aqui o livença não pode deixar de ir nessa pizzaria pizza top de linha de qualquer lugar do mundo show de bola tá ok e veio recente do peru é um estudante aplicado do segundo ano do segundo grau não é isso isso aí tá saindo daqui agora vai direto para os estudos vai nem treinar vai estudar né para poder recuperar os dias que esteve agora rapidinho lá em peru mas tranquilo buenas olas experiencia internacional eu hablo muito poquito carteliano é isso tá bom eu prefiro falar inglês então é o seguinte então você quer patrocinar aí o dioguinho né você pode depois eu deixar o contato dele na descrição do vídeo tá certo você também que está assistindo esse vídeo a gente esqueceu de comentar algum gringo aliás a gente não comentou gringo quase que nenhum então você quer que comente os gringos a gente comenta que você achou que a gente não comentou a gente comenta quem mais aí tá precisando mandar um alô aí franklin serpa franklin serpa está com uma vaquinha lá na europa para correr o wqs ok então nas descrições do vídeo aqui você vai ver a a vaquinha do franklin serpa que está correndo wqs aí tá certo então curtir o vídeo deixe seu like se inscreva no canal se inscreva no canal ative a notificação e deixe nos comentários nos comentários qual assunto que você quer para o próximo vídeo tamo junto tamo junto comente surf com jonatas filho e sua expectativa é só para bels quem vai vencer coloca aqui nos comentários o seu favorito será o rio cardoso surf power ou capitão caverna kelly sleiter gabriel medina backside power ou ítalo ferreira que está defendendo seu título vai estar rolando aqui no canal um sorteio de uma prancha no final do ano é uma prancha então entra no grupo do da bruxia surfboards ou na descrição aqui vai estar o grupo do fantasy para você está concorrendo a prancha bruxia surfboards aloha